Os sobrados tradicionais de bairros da capital paulista são o tema de uma exposição em São Paulo. A ideia é preservar a memória dessas construções que a cada dia perdem espaço na paisagem da metrópole. Na correria do dia a dia, quase ninguém repara nas fachadas dos edifícios. E na paisagem da cidade, as casas mais antigas são quase esquecidas. Menos pelo artista plástico paranaense João Galera, que vive há cinco anos em São Paulo. Os sobrados tradicionais de dois andares viraram inspiração para os desenhos dele. Eu comecei a ver que São Paulo não era só essa cidade caótica também. E que tinha essas casinhas que tem uma coisa meio bucólica, meio familiar, sabe? E aí eu vi que elas eram também um símbolo de resistência dentro dessa cidade. Os trabalhos de Galera estão numa exposição que pretende preservar a memória da arquitetura da capital paulista. São 47 desenhos feitos com tinta nanquim sobre papel e em 11 peças de tecidos diversos. A ideia é propor um outro olhar e questionar a nossa relação com a cidade. Ao mesmo tempo que uma estampa comum pode ser a mesmice do dia a dia, o avesso dela sugere que a tradição ainda pode deixar uma marca na memória das pessoas. Simbolos de uma época de riqueza pouco resta destes antigos sobrados na Avenida Paulista. Construções mais recentes ainda resistem, mas correm risco de terem o mesmo destino. Esses sobrados oferecem o que, de certa maneira? Terrenos muito grandes. E na época da verticalização, o que o prédio precisa? Terrenos muito grandes. Então vai em cima desses sobrados. Por isso, iniciativas como a do desenhista João Galera servem para registrar aspectos interessantes de uma metrópole que se transforma a cada dia. A gente sempre imagina grandes construções como símbolos, mas na verdade essas pequenas casas ou esses sobrados, eles são pontos de referência das pessoas, eles estão muito ligados com a memória. A grande questão do projeto, acho que não é para dar uma resposta, mas é para fazer uma pergunta, tipo o que fazer, sabe? A gente deve preservar, a gente tem que ir ao contrário do que se chama progresso, ou isso não é ir ao contrário, sabe? Essa é a questão, eu acho.